Talo Musicers, vou levar o recado Tega lhe fa para, lhe explica Toma, é da vida e dos bengas Mana recebe essa Toma Esse pai tá me pediba Minha irmã tá te pediba Tá pensando que vai depositar Minha irmã não fica atrapalhada Fica com a mão, não fica viva Esse pai agora trecida Esse só pode pagar a bebida Bate em mente que vai da mansão Afinal ele pode passar cida Ele vende foto e gravata Na rua tão lhe chamando Sadi Mas em casa filho mora fome Minha irmã lhe fala na cara Que você não é interesseira Só porque tem dinheiro quer me corromper Só porque sou bonita quer me aceliar Pode contar uma coisa Aqui é muito longe Pode vir com casa aniquilada Pode vir com teu carro Pode vir com dinheiro Pode vir com bebida Aqui é muito taxi papá 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 A mulher tem que lhe dar valores, a pensar que vai comer Amor e não se compra papá, amor e se conquista papá Onde ficou casa no quilamba, onde ficou teu carro Onde ficou dinheiro, onde ficou ver vida Aqui é muito táxi papá, é muito táxi papá É muito táxi papá, é muito táxi papá É a droga, é muito táxi papá É muito táxi papá, é muito táxi papá Toma, toma, toma Xê, toma Essa moça é bonita, não vai lá É muito táxi, essa mana é gostosa, não vai lá É muito táxi, xê Vamo lá, mana, 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 mana Abre o olho, é papai do igreja É muito táxi papá, não vai lá É muito táxi papá É que vão te dar raiva Essa moça é bonita É que vão te dar raiva Xê, toma lá Xê, lhe explica Vamo levar o recado Santas Produções Boa noite Tchau 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 Tchau